Hoje é dia de falarmos de John Cena! Tá, tá, parei, parei, não vou fazer essas brincadeiras no começo do vídeo não, que vocês ficam bravos Mas o fato é que hoje falarmos do 16 vezes campeão mundial da WWE, John Cena Em 1998, John Cena começou uma carreira de físico-culturista Sim, é meio que ali aquela espécie de profissão lá, que você ficava exibindo o seu físico e tal Aqueles músculos ali, aqueles abdômenes todos trincados E ele basicamente trabalhava com isso Até que nos anos 2000 ele começou ali então a treinar pro wrestling né E rapidamente já ele começou a entrar ali na OVW Que era uma espécie de NXT do passado né Ou FCW do passado aí com os mais antigos Que era um centro de desenvolvimento na WWE E ele entrou lá então com o personagem conhecido como O Protótipo né Inclusive ele treinou junto com o Randy Orton né Os dois começaram juntos ali a treinar pro wrestling dentro da WWE O Orton foi mais pela parente que ele tinha lá O cowboy Bobby Orton ali Ele facilmente já entrou na WWE Agora o John Cena ele já entrou ali mais por méritos próprios Em 2002 ele finalmente fez sua estreia em shows oficiais ali Enfrentando o Kurt Angle em um episódio do SmackDown Ele chamou muito a atenção nesse combate Porque apesar de ser um novato Deu um tremendo trabalho pro Kurt Angle Que venceu a ele ali suando né Ele sofreu tanto o Kurt Angle E o John Cena foi tão bem Que recebeu os elogios do Undertaker no backstage O Undertaker lendário desde aquela época Foi e cumprimentou ali pela apresentação que o John Cena teve E ele atuava como personagem rapper né No começo da carreira ali ele era meio que um rapper Conhecido como Dr. Tagnomex né É meio difícil pronunciar isso Tagnomex não tem bem ali uma definição exata É basicamente como se fosse um doutor do básico da vida Enfim, quem for rapper talvez vai entender melhor sobre isso Eu não sou rapper, não gosto de rap Então meio que ele agia assim, malandrão E o pessoal adorava ele Adorava, mesmo ele sendo Hill ali Ou Twin em alguns momentos O pessoal amava muito a forma como ele agia nesse personagem Tanto que até os dias de hoje ali Ficam pedindo pra ele voltar a ser esse personagem antigamente Ele teve até uma rivalidade interessante com o Brock Lesnar em 2003 Inclusive foi a época que o Brock Lesnar chegou também na WWE né E pra vocês verem né Chegou aí nessa época Orton, John Cena, Brock Lesnar Mas óbvio que o Brock Lesnar venceu ali o John Cena naquela época Porque o Brock Lesnar era o projeto pra ser o rosto da empresa E não exatamente o John Cena Pelo menos naquela época O John Cena disputou sua primeira WrestleMania no ano de 2004 A WrestleMania 20 Onde ele teve um combate contra o Big Show pelo título americano E aí ele ganhou esse título lá roubando E teve ali um pop enorme do público Foi uma das vitórias mais legais ali na carreira do John Cena Seu primeiro título na carreira Em 2005 ele teve um grande momento no começo do ano Quando ele empatou o Raw Rumble junto com o Batista né Os dois venceram, os dois se eliminaram ali E terminaram empatado Aí na sequência mandaram reiniciar então ali o combate né Mandaram ali reiniciar então ali O confronto só entre os dois E o Batista conseguiu vencer o Raw Rumble O John Cena chegou bem perto Mas não teve problema algum Porque na WrestleMania 21 daquele ano Ele enfrentou o JBL pelo título mundial O JBL que já estava com o Renato Longo E venceu então o JBL conquistando pela primeira vez Um título mundial da WWE ali na WrestleMania E aí nos anos seguintes ele teve inúmeras invalidades né Com o Edge, com o Triple H, com o Shawn Michaels, com o Big Show Com o Khali, com o Mark, com o Chris Jericho, com o Curtinho, com o Randy Orton, com o Cena Punk Simplesmente vários E por que eu estou falando rápido dessa forma? É porque ele conquistou muita coisa nesse período Então não dá pra você explicar detalhadamente Foi simplesmente ó Só até 2013 Ele tinha 14 vezes o título mundial E 5 main events de WrestleMania Sim, até 2013 né Nesse período de 2005 a 2013 14 vezes o título mundial E 5 main events Já tinha superado todos os outros top guys Então meio que Não dá pra você detalhar a carreira do John Cena em um vídeo Teria que fazer uma série inteira Tanto que eu tenho uma série inclusive contando sobre as vezes que ele ganhou esse cinturão Ele começou a declinar pra valer quando ele perdeu pro Daniel Bryan no Summer Slam de 2013 né Ele perdeu limpo pro Daniel Bryan naquela ocasião E desde então as coisas começaram a mudar um pouco pro John Cena Ele até venceu o seu 15º reinado pelo título mundial ali Se tornando então o segundo maior campeão mundial na época atrás apenas do Ric Flair No Money in the Bank de 2014 Mas aí vocês devem se lembrar que ele perdeu rapidamente esse cinturão Quando ele foi destruído pelo Brock Lesnar no Summer Slam daquele mesmo ano né E aí meio que ali começou a declinar um pouco a carreira dele Aí mandaram ele pro Midcard né Mandaram ele ali disputar título americano Do qual inclusive ele também já ganhou vários né O John Cena tem 5 reinados pelo título americano Então até no Midcard o cara tem várias e várias conquistas apelona Vale lembrar também que o John Cena já venceu duas vezes o Royal Rumble Match Se ele vencer mais uma, que é possível Ele vai ter o mesmo recorde que tem o Stone Cold de ter vencido 3 vezes No começo de 2017 ele venceu o seu 16º reinado pelo título mundial Então atualmente em 2018 aqui em dezembro no qual eu estou gravando esse vídeo Ele é o maior campeão mundial da WWE Juntamente com o Ric Flair que também tem 16 reinados pelo título mundial Os dois estão empatados Se o John Cena ganhar mais uma, e eu acho que vai um dia Ele passa o Ric Flair e se torna o maior campeão mundial da WWE Ultimamente ele vem muito sumindo dos shows Pois vem cada vez mais dedicando sua carreira para Hollywood E para filmes, para programas de TV E esquecendo um pouco da WWE E foi esse o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de me seguir nas redes sociais De se inscrever no canal e deixar o like Um abraço, até a próxima e fui!